Oi, olá, olá! Gente, esta é a loja, a banca, né? Que fica aqui na feirinha da Concórdia, que tem os macacões mais bonitos e baratos que eu já vi nesses últimos tempos aqui no Brás. Eu tô subindo o look aí pra vocês que eu fiz desses macaquinhos. Tem pantacur, tem macacão longo e tem macaquinho curto, tá? E olha o preço, gente. Serviu em mim, vai servir até o 46. É PMG, né, eles? Até o GG. Eu vesti o GG, né, então serviu em mim. Gente, eles são muito confortáveis. Esses daqui são malha crepe. É, tem elastano. Esse daqui eu fiquei simplesmente apaixonada. Vocês estão vendo aí a foto. Com ele. Esse daqui... Ah, tá 30? Isso. Entrou em oferta. Esse também tem foto minha aí que eu vou subir pra vocês verem. 30 reais. Entrou em oferta, gente. Olha, macaquinho... Aham, macaquinho curto, macaquinho pantacurto. Essa calça também eu vou subir look. Amei, gente. Pensa numa calça que veste bem e é confortável, como vocês estão vendo aí na foto. Bolso. Essa tá quanto? Tá 30. 30 reais. Tem a pantalona. E essa é a pantalona aqui. A barra é mais larga, né? A pantalona também tá 30 e as pantacurto. 30. Pantacurto, 25. Essa também eu fiz look. Essa é vermelha. Tem listada e linda. Olha, listada. Que legal, gente. É muito legal. E vocês sabem. Listado, xadrez, está em alta. Macacão está em alta. Macacão e macaquinho. É uma roupa muito versátil, muito gostosa de usar. Os macaquinhos aqui tá quanto? Esse daqui tá 40 e os outros todos estão 30. 40 e os outros 30. É. É um crepe acetinado, né? Um crepe acetinado. Olha, esse aqui, 30 reais, né? Aí, igual esse que ela falou que é de 40, tem um macacão longo. Olha lá, tem verde, tem azul. Eu também fiz look. Vou mostrar a foto aí do lado pra vocês. Tá quanto o macacão comprido? 45. 45. Os de cima lá, todos 45 ou tem diferença de preço? É, esses aí estão todos de 45. Aí, aquele mostarda. 45. 45, gente, esse eu fiz um look. Foi o maior sucesso no meu Instagram. Na cor bege, né? Maravilhoso. Ficou muito legal. Ó, vocês estão vendo aí a foto, tá? Eu fico aqui na lateral. É, a fenda na lateral. Vocês estão vendo aí a foto. Esse aqui que é 40 reais. Aqui no mundo tem cinco. Esse é crepe com elastano. Crepe com elastano, 40 reais. Esse é comprido, né? Esse é comprido. Esse daqui é o tecido em cima. É o MG, GG? 40 reais. Mas, macacão listado, gente. Em alta, em alta. Além de você ficar linda, ainda fica na moda, ainda fica confortável, fica chique. Gente, aquele ali... Olha, aqueles de cima, eles não são em malha. Eles são tecido, né? É tecido. É lindo mesmo. É lindo, pré-pacetinado. Aham. Tem esse daqui também? Esse aqui agora as últimas peças. É lindo. Ah, é lindo esse daqui. Olha, é lindo ele também. Tá quanto, ele? Esse eu fiz look. Nossa, ele é perfeito. Tá lindo. Esse eu fiz look. Também foi um sucesso, gente. Eu vou subir foto aí pra vocês verem. Ele tá 45 também. 45 reais. Vocês estão vendo a foto. Um sucesso. 45 reais os dois? Isso. 45 reais. Olha, eu fiz com azulzinho o look meu. Foi com azulzinho. Amei, gente. Amei demais esses macacões. Os envios a partir de quantas peças? A partir de 300 reais. A partir de 300 reais. Entregue em ônibus, faz correio, tá? Aqui na banca, é o mesmo preço, né? Se a pessoa vier comprar no varejo? É. Aqui na banca, você pode comprar uma peça só, tá, gente? Então... É a blusinha também, de modal. Uhum. Blusinha de modal pra combinar com as pantacool que a gente mostrou, né? Tá quanto as blusinhas? As blusinhas pra 25. 25 reais. Ali tem mais, né? Tem. Deixa eu mostrar. Olha essa daqui, que gracinha. Deixa eu mostrar as outras aqui. Ó, blusinha de modal. 25 reais. E o tamanho? O tamanho único? Exato. Tamanho único. Tamanho único. Mas se ela tá 44, 46, que ela se estica. Estica. Tem uma foto minha aí também, com uma blusinha de modal e uma pantacool, tá bom? Obrigada. Beijos. Até o próximo. Tchau.